Opa, vamos lá então, agora para o hino 35, com as dicas do hino 35, mas antes não se esqueça, se você não está inscrito nesse canal aqui ainda, Dicas para Violinistas, se inscreva aí, clica no sininho para você sempre receber as notificações, toda vez que eu mando um vídeo novo, você recebe uma notificação aí, avisando que tem vídeo novo, tá bom? E também peço sempre a ajuda de vocês aí para curtir e seguir o Guilherme Sander, meu filho, aí embaixo na descrição do vídeo estão todos os links, está tudo lá, é só clicar e já seguir lá e começar a acompanhar. Guilherme Sander, meu filho, que é violinista, 8 anos, toca algumas músicas lá que ele vem estudando, você pode acompanhar o trabalho que a gente vem fazendo, e também o Estação 4 Strings, eu, Rodrigo Pessoa, Boaz de Oliveira no violoncelo, Rodrigo Pessoa também é violoncelo, e o Rafael Lira no violino, a gente dá dicas, enfim, estamos com um projeto aí começando, engatinhando, mas a gente precisa da sua ajuda. Então vamos lá, vou tocar e vendo que eu posso te ajudar. E aí E aí E aí E aí Muito bem, Muito simples, tudo que eu já te falei nos outros hinos, isso daqui já vai servir, o que você tem que tomar cuidado sempre, na respiração, para não prolongar a nota que vem antes da respiração, tomar cuidado com as notas pontuadas, as notas pontuadas e as colcheias, devem estar sempre no meio, né, no meio do arco que eu falo, é no quadrado, tá bom? Se você, às vezes eu estou falando alguma coisa, você fala, nossa, mas o que que é isso? Volta e assistam todos os outros vídeos que eu já postei, porque eu explico um monte de coisa lá, e que às vezes aqui eu só vou falar por cima, porque eu já expliquei, ok? Cuidado com as colcheias pontuadas e as semicolcheias, né? Curtinha, curtinha, curtinha para você, senão também aí é um ponto que você vai atrasando um pouquinho cada vez mais e vai ficando muito atrasado no final, no último verso que estiver cantando, ok? Lembrando, violinista, faça a sua parte, tá bom? Se você estiver tocando na igreja, faça o soprano, né? Esse hino tem aquele baixo, né? Então, não pode ser aquele violinista que ele é multi-instrumentista, ele toca o soprano, daí quando tem uma passagem ele faz no baixo, ele vai, não, faça a sua parte, tá bom? Faz o simples, o menos é mais, ok? Fica essa dica aí para você. Obrigado e até o próximo vídeo.